Fala aí galera, beleza? Simbora aqui pra mais um vídeo do nosso canal Galerinha, no vídeo de hoje a gente vai tá retirando nossos filhotes de tilápia que tá aqui galera, na caixa de isopor Na verdade é o que sobrou né galera, porque vendi um tanto bom aqui desses filhotes de tilápia Vendi na faixa de uns 70 filhotes de tilápia E o que sobrou a gente vai tá passando lá pra aquela caixa de mil galera Que a gente, no vídeo retrasado aí, quem acompanha o canal aí, viu que no vídeo retrasado retirei todas as tilápias de lá Todas não, na verdade tem uma lá ainda galera Como ficou bastante água lá ainda na caixa galera, ficou mais ou menos umas duas tilápias escondidas lá Esse dia eu tava olhando, percebi que tem duas tilápias lá escondidas Mas isso aí não vai interferir em nada não Como a tilápia daqui já tá em um tamanho bom galera, acredito eu que vão conviver de boa lá com as duas que ficaram lá na caixa lá Então galera, vamos tá retirando agora aí, vamos tá colocando minha caixinha de isopor Pequena ali ó, nessa caixinha de isopor Pra gente tá mostrando a vocês aí o tamanho que elas estão Galera, eu já esvaziei bastante a caixa aqui ó, agora vamos tirar essas alfaces d'água aqui, os aguapé Pra tá facilitando a gente a capturar eles né Eles são muito arisco Botar aí no chão mesmo, depois eu jogo essas aguapé dentro do tanque Tirar a nossa pequena bomba aqui galera ó Essa pequenina bomba que fez o trabalho de oxigenação aí pro nosso filhotinho de tilápia Tá tirando esse tijolo também Acho que ele vai tirar essa caixa daqui né Galera, tirando daqui galera, vai ficar mais fácil aqui na sombra, a gente vê eles Galera, vamos começar a retirar daqui galera Confesso a vocês que eu não sei quanto que sobrou aqui Como eu falei, vendi uns na faixa de uns 70 livrinhos aí pra galera O que me sobrou aqui galera, vamos tá colocando lá na caixa de mil Vou começar a tirar, aqui galera ó Trêsinho ó, tá tão de tamanhozinho bom lá Tamanhozinho legal galera ó Trêsinho aqui Vamos ver que tem bastante aqui galera Mais um, quatro São muitas vinhas Olha, agora vem bastante aqui ó Olha só Tão grandinho já ó galera ó Quatro, deixa eu ver Tem mais quanto aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez Então, seis e quatro, dez galera Tem dez aqui Vamos pegar mais aqui Opa, tem um grandinho aqui galera ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, dez Tem dez ali né Onze, doze, treze Treze Tem três galera, treze filhotinho Como eu falei galera, tem uns que crescem mais que outro Isso é super normal Olha aqui ó, já uns grandes aqui ó Então ali tem treze né É isso, treze Treze, quatorze, quinze Ó, quinze Mas cuidado que o Oswaldo tá ali ó Só na estreita Não, ele é Não sei não, isso aí não tem perigo não Olha só o tamanzinho desse aqui ó Bem puxirinho aqui mesmo ó Olha só a diferença ó Ó A proporção de um pra outro Como eu falei, sempre vai haver uns que crescem mais que outro Quinze, dezoito Dezoito né, com três aqui dezoito Dezoito Vamos lá galera, vamos pegar mais aqui que tem bastante ainda Ó um grandão aqui ó Olha aí galera, olha o tamanho desse aqui já ó Grandão ó Vinte e um Então lá tinha dezoito, não é isso? Com três, vinte e um Com três, vinte e um Vinte e um Ah tá, pedido teu que vai ter que tirar É, sai daí rapaz Oxe, eu hein Bora rapaz Oswaldo, Oswaldo Não, ainda tem muito ainda galera Olha o tanto que veio aqui ó Deixa eu ver aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mais seis aqui ó Vinte e sete Ah, tinha vinte e um, não é isso? Vinte e sete Vinte e sete Vinte e sete Vinte e sete Vamos lá Mais um aqui ó Vinte e oito Vinte e oito Vou pegar um pouco aqui Grabo aqui Mais um Vinte e nove Vinte e nove, não é isso? Vinte e nove Passou um por baixo da minha mão Ó Mais um grande aqui ó Trinta e um Trinta e um, não é isso? Vinte e um Vai ser mais fácil A gente tá pegando elas aqui Galera É, pra quem não sabe aqui galera Só atualizando rapidinho aqui Explicar vocês rapidinho Essa estilápia aqui galera Foi de um estilápia que pulou do nosso tanque Com a boca cheia de filhote Conseguimos salvar bastante Colocamos nessa caixa de isopor aqui ó É claro que morreu bastante também Morreu mais do que a gente conseguiu salvar E o que salvou galera Ficou aqui nessa caixa de isopor A gente vendeu setenta E agora a gente tá retirando o restante Que ficou aqui E a gente vai tá passando lá Pra nossa caixa de mil lá Que está vazia Entendeu? Agora sim, vamos nessa Ó Mais dois aqui ó Trinta e um Com dois Trinta e três Trinta e três Mais dois aqui ó Trinta e cinco Trinta e cinco Mais dois Trinta e sete Trinta e sete Não é isso? Trinta e sete Trinta e nove Mais três Olha o tamanho dessa aqui galera Tem três aí? É, tem três Então quarenta Quarenta Tinha trinta e sete Com mais três aqui Quarenta Quarenta Vamos ver se tem mais aqui Não tem mais Tem mais uma aqui Mais uma não Mais duas Quarenta e dois Quarenta e dois Quarenta e dois né Duas Acredito eu Com tenha mais Deixa eu ver aqui Opa Tem uma aqui ainda galera Consegui pegar uma aqui Sempre fica uma Bastante a disco Calma aí Tinha quanto mesmo? Quarenta e duas Quarenta e três Tô só correndo aí Tem uma aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó 44 Não é isso? Deixa eu ver se eu Vou passar a outra Precisa mais uma outra Olhada aqui Mais não tem mais não Acho que foi só isso mesmo Então é isso aí galera Quarenta e quatro Tilápia Tilápia Nos sobraram ali ó Vamos tá passando Pra caixa lá ó Já tão grande já galera Claro que tem umas menores Mas isso é super normal Tilápia desovado Nosso tanque ali Nosso próprio tanque Como eu já falei Então vamos fazer A soltura lá Acompanha a gente aí Galera a gente vai tá Fazendo a soltura aqui ó Colocar um pouco de água aqui Pra já dar aquela Climatada legal Ó Calma já tem que ir Ui já pulou uma Ó Uma esperta já pulou ó Olha lá Outra pulou Galera são muito esperças Tilápia Tá doida Cara Essa é o muito alisco Galera demos um tempinho aqui Pra dar aquela Climatada legal aqui Fizemos uma pouco Da mistura da água aqui Pra já não ir soltando direto Galera Pra não dar aquele Choque terno Entendeu? Agora vamos tá fazendo A soltura aqui ó Vai rapaz Vai Não quer sair não Pra quem tava morando Em uma caixa de zocô Isso aqui é o paraíso Pra vocês agora Olha aí Paraíso Vamos desbravar agora aí ó Tem bastante espaço Pra vocês agora ó Não quer sair não ó Não quer sair não ó Sempre Fica umas Com que ele sair Olha lá Bora Sai aí Então é isso aí galera 45 tilápias Foram soltadas aqui na caixa Uma tilápia que estava Praticamente perdida né galera Que caiu ali Eu achei que eu não conseguia Conseguir salvar nenhuma Consegui salvar bastante ainda Entendeu? Agora fizemos a soltura aqui Vamos só aguardar Elas crescerem galera Pra gente tá passando Lá pro tanque lá Pra engorda Entendeu? E tá trazendo mais peixe Pra essa caixa aqui Então o vídeo foi isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não deixe de se inscrever no canal Deixar seu like Seu comentário E até o próximo vídeo Se Deus quiser